Música Cúmplices Senta dos lado a lado no estádio. Esta imagem do casal não é apenas uma demonstração de que ambos estão felizes. Esta é a prova de que Georgina Rodrigues apoia e está ao lado do namorado, depois de uma americana acusar Cristiano Ronaldo de violação. A acusação ganhou dimensões à escala planetária e o nome do jogador está nas bocas do mundo. Mas a verdade é que a acusação da alegada violação não abalou a relação entre CR7 e a namorada. Foi isso que os dois provaram no jogo da Juventus frente ao Young Boys para a Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo já desmentiu as acusações de que é frio na órgã, garantindo que é inocente. Música 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 Música